Oi, crianças, tudo bem? Hoje vou fazer a leitura de um cordel muito divertido. Cordel? Sim, cordel. É uma forma de poesia, é a cultura popular. Essa forma foi trazida de Portugal na época da colonização. E como os folhetos com poemas eram pendurados em cordão, e para eles cordão a cordel, essa literatura ficou conhecida como literatura de cordel. É, só que bem recentemente muitos autores resolveram prestigiar essa forma de poema e criaram livros ilustrados para crianças, como o que eu vou fazer a leitura agora. A Guerra dos Bichos. O autor é Luiz Carlos Albuquerque. As ilustrações são de Fê. E o livro foi produzido pela Brink Book. E diz mais ou menos assim. Na margem de um grande rio, há muitos anos atrás, numa imensa floresta tinha muitos animais. Todos viviam juntos, todos viviam em paz. Não se contavam os macacos, tantos que a vista engana. Brincavam, riam, pulavam, viviam chupando cana. O bando inteiro morava na plantação de banana. Os bichos eram felizes do modo como viviam. Todo dia era de festa, mil brincadeiras faziam. Como havia muito amor, muitos filhotes nasciam. Um dia, de um grande circo, fugiu enorme elefante. Foi chegando na floresta, com sua tromba gigante. Os bichos o receberam como herói triunfante. Mas diz a sabedoria que, por experiência, sabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. O destino de uma vida, na asa de um instante, cabe. Pois é. Certo dia, apareceram os caçadores e a paz dos animais acabou. Como as armas de fogo ameaçavam os animais, eles buscavam esconderijos, pois a vida deixou de ter paz. Os animais, certa noite, estavam todos escondidos. Os homens, no acampamento, não ligavam para os gemidos. Tinha bichos enjaulados e alguns deles feridos. Foi nessa mesma noite, numa caverna escondida, os bichos se reuniram, procurando uma saída. Era dar-se ao sacrifício ou defender sua vida. Havia lá uma variedade de bichos. Você imagina? Bode, sussuarana, onça, veado, raposa, vagalume, elefante, jabutis, preguiças, gambás e formigas. A confusão era grande com toda a bicharada na caverna. Finalmente combinaram, decidiram e partiram para o acampamento dos homens. O exército dos bichos devagar foi chegando. Não se fazia barulho. Cada bicho no seu bando. Cada grupo um capitão para dar voz de comando. Os macacos escondidos mexiam no armamento, arrancavam parafusos, retorciam o equipamento, tiravam o combustível e espalhavam ao vento. Depois de bem uma hora de silenciosa ação, o comandante elefante partiu para a decisão. Deu um berro violento que parecia um trovão. O invasor despertou, sem entender o que havia. A formiga atacava em cada pelo que via. Os gambás soltaram forte um gás que muito fedia. Os macacos pulavam, davam mil cambalhotas. Mordiam os inimigos sem sair de suas rotas. Muito invasor fugiu sem calçar as suas botas. As onças com rapidez atacavam o que viam. Os gaviões mergulhavam como aviões desciam. Os inimigos, surpresos. Teve um que escapou, tendo que fazer a nado. Atravessia do rio. Só notou do outro lado que levava no seu lombo um tatu dependurado. O ataque foi veloz. Não deu tempo de reação. O chefe do inimigo fugiu de calça na mão. Beliscando sua cabeça, ia um grande gavião. Por fim, ao nascer do sol, a floresta era só paz. Não tinha prisioneiro da parte dos animais. O invasor foi expulso. Ali não voltava mais. Nesse dia ainda houve grande comemoração. Teve dança e cantoria. E uma interrupção. A chegada das preguiças. Retardado batalhão. Aqui é o fim da história. De uma guerra de fato. Entra na perna de pinto. Sai por perna de pato. Senhor rei mandou dizer. Que agora conte quatro.